Eu já lavei o meu carro, demulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o som raiar, gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular De hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o som raiar, gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular De hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... E depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar Gata merriga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, colar Até o sol ganhar Gata merriga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, colar Que hoje vai rolar Tchê-tirurê-tchê-tirurê-tchê-tirurê-tchê-tirurê-tchê-tchê-tirurê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima